Tigo 7 renovado em 2021, novos caô a Sherry para 2022, City hatchback flagrado pela primeira vez, Fiat Toro perde 7 airbags e mais, segura aí que é depois da vinheta. Voltamos aqui para o YouTube trazendo o que foi de novidade no mundo automotivo nas últimas horas. E eu começo esta edição de quarta-feira de BMW Série 4 2021. Eu nunca curti muito falar sobre esses carros mais caros por aqui, até porque quem for comprar um desses não vai ficar olhando esses canais de YouTube aqui, desse tonto aqui para saber se o carro presta ou não. Mas de qualquer forma eu decidi ir abordar esta BMW por causa da polêmica grade dianteira, que está sendo bastante comentada na internet. E não é por menos, né? Ficou parecendo a Mônica. Mas ainda assim é uma BMW e eu não reclamaria de ter uma dessas em minha garagem. Um dos destaques do 430i é o motor 2.0 turbo de 258 cv que gera 40,6 kgfm de torque. Enquanto isso, a M40i vem com o motor 3.0 6 cilindros em linha, turbinado de 387 cv e 51 kgfm de torque. Este que ainda, por sinal, conta com um sistema híbrido leve de 48 volts. Já a transmissão é automática de 8 velocidades com controle de largadas rápidas para todas as versões. O lançamento global da nova série 4 acontece em outubro e chegará ao Brasil somente em 2021. Eu, inclusive, aceito doações. E a Kaoa Chery que segue com a proposta de trazer facelift para os seus modelos antes mesmo de completarem dois anos de mercado, ou pouco mais do que isso. E a vítima, mais uma vez, será o Tiggo 7, que inclusive recebeu alguns retoques leves apenas um ano após o seu lançamento aqui no Brasil. Porém, para 2021 as mudanças serão bem mais profundas e o modelo mudará por completo. E com os planos para começar a ser produzido ano que vem em Anápolis, a segunda geração do Tiggo 7 já foi, inclusive, registrado no INPI aqui do Brasil. Mostrado pela primeira vez no Salão da China, lá no final de 2019, a nova geração do Tiggo 7 cresceu um pouco mais em relação ao modelo atual e promete vir bem equipado. Embaixo do seu capô estará um motor 1.5 turbo de 156 cv sem a injeção direta de combustível. E o 1.6 turbo de 197 cv, que diferente do 1.5, vem com injeção direta de combustível. Este que, por sinal, sempre virá ligado ao câmbio automatizado de dupla embreagem de sete marchas. Será que a nova geração do Tiggo 7 também ganhará alterações precocemente? Conta aqui embaixo qual é a sua opinião. E nós continuamos de caô a Sherry, justamente porque o fabricante anunciou o lançamento de mais dois novos modelos aqui no Brasil ainda para 2020, sendo esses o Tiggo 8 com visual atualizado e o sedã Arriso 6. Embora confirmados para 2020, o fabricante não definiu uma data específica para os seus lançamentos e apenas prometeu que a chegada da dupla será em breve. Bom, o Arriso 6 será produzido junto ao Tiggo 2 e Arriso 5, lá na planta de Jacareí, em São Paulo, enquanto o Tiggo 8 será montado em Anápolis. E para quem não conhece o Arriso 6, ele é o futuro rival dos já consagrados Toyota Corolla e Honda Civic. E deve trazer embaixo do capô o mesmo 1.5 turbo flex de 150 cv e 21,4 kgfm de torque. Motor que sempre trabalha em conjunto com a transmissão automática do tipo CVT que simula nove marchas. Já de outro lado estará o Tiggo 8, que fará o papel de maior SUV da marca e que terá capacidade para sete passageiros. Este que possivelmente trará um 1.6 turbo de 200 cv embaixo do capô, motor que é utilizado no modelo chinês, mas que por aqui deverá render um pouquinho mais porque tem a tal da tecnologia flex. Ainda sem confirmação de que será vendida aqui no Brasil, a Renault iniciou a produção da picape Alaskan em solo argentino. Modelo que deriva da sua prima Nissan Frontier, utilizando a mesma plataforma, mesmo motor, grande parte da carroceria e partes internas. A vinda da picape ao Brasil até que chegou a ser cogitada, mas os caras acabaram esbarrando em alguns problemas. O maior deles, é claro, é a falta de tradição no segmento que nós não temos e pelo fato da Alaskan ser basicamente uma Frontier com emblemas Renault. Aí basta um pouquinho de pesquisa ali para verificar os números de vendas da Frontier, que não é tão agressivo quanto as suas concorrentes. Bom, e também vale lembrar que lá na Argentina o segmento das picapes médias é bastante forte. Agora em maio, inclusive, teve a Toyota Hilux no topo das vendas, a Ford Ranger na quarta posição e a Volkswagen Amarok fechou o top 5 na quinta posição. Com isso, a marca francesa espera que o Alaskan brigue pelo menos entre os mais vendidos do país. Agora comenta aqui embaixo, será que ela seria bem-vinda aqui no Brasil ou tanto faz? Fala aí que eu quero saber a sua opinião. Programado para o Brasil em 2021, a nova geração do Honda City já está em fase avançada de testes mundo afora. E muito mais do que isso, a variação hatchback já foi até flagrada pelo pessoal do site Motorum Gringo. Aos interessados, a parte frontal do City hatch será basicamente a mesma do sedã, mas o visual mudará a partir da porta traseira, onde traz um balanço traseiro um pouco mais curto. Afinal, ele é um hatchback. E só para te relembrar, recentemente, eu até mostrei aqui no canal, a Honda fez o registro de patente do desenho no INPI aqui do Brasil. E logo depois surgiram as projeções de meus amigos Jonathan Machado e Renato Aspromonte. O novo City hatchback vem para disputar um espaço com o Chevrolet Onix, Volkswagen Polo, Hyundai HB20 e principalmente com o seu rival Toyota Yaris. Embaixo do seu capô estará o novo 1.0 turbo de 3 cilindros, 122 cavalos e 17,6 kgfm de torque. Este que deve vir com a transmissão automática do tipo CVT que simula 7 marchas. Enquanto isso, as versões de entrada do modelo contarão com o 1.5 aspirado de mais ou menos 120 cv e 15,8 kgfm de torque. O novo Honda City ficará posicionado abaixo do também novo Fit e fará sua estreia em nosso mercado no ano que vem. Será que vai vender bem? Comenta aqui embaixo a sua opinião que eu também quero saber o que você está achando sobre isso. Com toda a atenção voltada para o lançamento da nova geração da Fiat Strada, que está marcado para o próximo dia 26 de junho, a marca italiana começou a vender o Toro 2021 com algumas novidades. Algumas boas e outras não. Inclusive nenhuma delas foi anunciada oficialmente, mas já aparece no site da empresa. Bom, entre as principais novidades está que o motor 2.4 Tiger Shark de 186 cv deixou de ser ofertado para o modelo e que agora passa a oferecer somente o 1.8 E-Torque Flex e o 2.0 Turbo Diesel. A outra novidade é que a linha 2021 do modelo passou a adotar a nova central multimídia U-Connect de 7 polegadas mostrado inicialmente na sua irmã Strada. E é claro que isso fez a picape encarecer até R$ 4.000. A saída do motor 2.4 já era meio que esperada, pois os caras já estão preparando o terreno para a vinda do novo 1.3 Turbo Flex para o ano que vem. Mas entre todas as novidades, a pior delas é que a Volcano 2.0 Turbo Diesel acabou perdendo os 7 airbags de série e agora passa a oferecer somente os dois obrigatórios por lei. E agora quem quiser os airbags que ela perdeu terá que desembolsar R$ 3.000 a mais por um pacote de acessórios. Isso aí é uma sacanagem. E aí, curtiu? Então deixa seu like aqui embaixo, esmaga o dedão, faz o que você quiser, mas não sai desse vídeo sem deixar o teu gostei. E lembrando que se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que surgem mundo afora. De quebra me siga lá no Instagram porque eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora ficam esses outros vídeos aí e nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu, galera! Um grande abraço, uma ótima quarta-feira e até a próxima!